Ih, o zumbi já me viu! Oh-oh! Aí, ferrou! Peguei uma estrada asfaltada aqui e agora vai ser o meu caminho, né? Segui uma estrada asfaltada. Eu acho que já estou vendo casas, o que é uma maravilha. Eu só espero que... Que tenha alguma placa, né? Se tiver uma placa, eu puder salvar. Puder saber onde eu estou, vai ser muito bom. Porque eu quero seguir para um lugar que tenha players. Aqui está muito vazio. E claro, como a gente está no apocalipse zumbi, temos zumbis à frente. Ih, o zumbi já me viu! Oh-oh! Aí, ferrou! Morre, morre, morre! Não! Como ele me derrubou! Sai, sai! Levanta, levanta! Sai daí! Sai, 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 sai! Como é que eu tiro isso daqui? Ah, não! Cara, eu estava com muita vida ainda. Ai! Eu consegui sair! Eu estou conseguindo sair! Estou conseguindo sair! Atira, atira! Nossa, cara! Eu estou muito machucado! Estou muito machucado! Eu tenho que tomar band-aid agora! Agora! Olha só como é que eu estou ruim, cara! Band-aid, band-aid, band-aid! Nossa, cara! Botou? Pronto! Agora eu estou com 3 mil de vida! Cara, agora ferrou de vez, galera! Deixa eu comer isso aqui! Ver se a gente... Recupera um pouquinho, né? De vida, mas não muito! Morfina! Não, não estou com 2, apesar de... O que será que acontece se eu tomar morfina agora? Deixa eu abrir a minha bag. A gente só tem band-aid e uma morfina. Bom, minha dúvida, vamos ver, né? Já parece que eu não vou sobreviver por muito tempo. Então eu vou tomar morfina e ver o que acontece. Bom, está se mexendo pra caramba. E é... A morfina não ajudou em nada. A gente continua... Vendo muito mal agora. Agora a gente não vai sobreviver por muito tempo. Eu não consigo enxergar nada agora. Agora está ferrado. Esse zumbi me lascou, cara. Droga! Vamos ver o que a gente acha por ali agora. Olha, tem uma entrada aqui. Nossa, não dá pra ver nada! O que é isso que a gente tem aqui? Comida? Preciso de muita comida agora. Muita mesmo. Está muito difícil de enxergar agora. Eu acho que agora a gente não dura muito tempo, não. A não ser que a gente faça uma transfusão de sangue. Tem zumbi, eu não estou enxergando mais nada. Não estou vendo se tem item no chão mais. Eu acho que o único jeito de a gente sobreviver agora é achar um amigo para fazer uma transfusão de sangue. Eu nem tinha visto essas madeiras aqui. Wooden pile. O que é isso? Não estou enxergando nada. Nossa, galera. Agora estou completamente cego. Não, completamente não, né? Mas, poxa, está difícil, cara. O que é isso? Para onde é isso? Eu quero ver. Tinta, eu acho. Pô, é tinta? Sério mesmo? Tinta? Cadê o vício para a gente jogar aqui? Bom, vamos seguir aqui. Apesar de estar muito mal, muito mal. Será que a gente sobrevive? O que é isso? Eu acho que eu estava em tinta. Zumbi, 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 zumbi. Atira, atira, atira. Ele está vivo ainda. Atira, 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 atira. Caraca. Bom. O que a gente tem para comer agora? Nada. A gente só tem um pente. A gente não está indo muito longe, não. Na nossa mochila. Acabaram nossas munições. Quantos dias será que a gente vai sobreviver mais, hein? Vamos lá. Vou correr para lá. Bom, parece que... Tem alguma coisa aqui, eu acho. Olha, dá para entrar. Não, não dá para entrar. Mas eu só escuto zumbi agora. Ih, está atrás de mim. Caraca. Sai, sai, sai. Ih, ferrou agora. Agora ferrou. Acabou a munição, galera. Acabou a munição de vez. E eu acho que esse é o nosso fim. Não tem nada mais que a gente pode fazer. Eu não consigo ver. Eu não vou conseguir me recuperar. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, por favor, clique em gostei. Adicione os favoritos. Compartilhe. Se ainda não se inscreveram, se inscrevam. E a gente se vê no próximo vídeo. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho